Resiliência. Está na boca dos coaches de carreira, presente nas discussões de boteco, nos discursos motivacionais e nas análises financeiras. Mas você sabia que esse conceito veio da física? Resiliência se refere à capacidade de um corpo retornar à forma original após ser submetido a uma deformação elástica. O mundo dos investimentos pegou a palavra emprestada e adaptou um pouquinho. E hoje ela é utilizada para se referir a empresas que conseguem resistir a momentos de crise, mantendo suas operações e resultados fortes. Isso te lembra de alguém? Isso mesmo, estamos falando de Klabin. A Klabin tem tido resultados crescentes em vários indicadores na última década. O EBITDA, por exemplo, teve 13 anos consecutivos de alta. O segredo? A flexibilidade operacional. A flexibilidade operacional é possível dentro da Klabin por conta principalmente da nossa linha diversificada de produtos que a gente tem. desde produtos mais comoditizados, como é o caso da celulose e fibra frita de mercado, até produtos de maior valor agregado, como é o caso dos nossos cartões para líquidos, ou as embalagens de sacos industriais, ou mesmo as embalagens de papelão doado. E isso permite com que a gente navegue e consiga direcionar os nossos produtos conforme as configurações de mercado vão se ajustando. E essas diversas configurações de mercado, elas eram identificadas pela nossa equipe de SNOP, que é o Sales and Operational Planning. E essas equipes em contato direto com os clientes e com as nossas áreas comerciais vão identificando no dia a dia quais são as maiores demandas em cada um dos mercados. Mesmo em momentos críticos, a Klabin combina excelência com flexibilidade operacional, conseguindo crescer de forma consistente. Por exemplo, conseguimos direcionar mais produtos para regiões que estão com maior demanda e, consequentemente, preços mais altos. Assim, a empresa mantém seus resultados fortes. Isso é fruto do nosso modelo de negócio integrado, diversificado e flexível. A história recente da Klabin mostrou um modelo de crescimento muito conectado com o nosso modelo atual de negócios, que é um modelo que busca sempre a integração. Pegando pelos nossos últimos projetos, no ano de 2016, a Klabin voltou a entrar no mercado de celulose de uma maneira inovadora, com três produtos diferentes. A celulose de fibra curta de mercado, a celulose de fibra longa de mercado e a celulose fluff. Em seguida, anunciamos o projeto Puma 2, dessa vez, focado mais num passo adiante da cadeia, que é a produção de papéis para a embalagem. No meio tempo da produção, da construção do Puma 2, nós adquirimos os ativos de papelão ondulado da empresa International Paper aqui no Brasil, o que nos permitiu crescer bastante a nossa posição no mercado de embalagens doméstico. Além disso, a gente também, no ano passado, anunciou a aprovação do projeto Figueira, que é um projeto que vai permitir com que a gente cresça também no mercado de embalagens de papelão ondulado aqui no Brasil. Então, esses últimos passos de crescimento mostram a conexão entre o nosso jeito de crescer e expandir os nossos negócios com a nossa cadeia integrada de produção. Com isso, a companhia consegue ajustar sua produção e priorizar os mercados certos para enfrentar cenários econômicos diversos, independentemente de taxa de juros, taxa de câmbio, indicadores de inflação, políticas de governos. Os resultados crescentes da companhia ao longo dos últimos anos também foram motivados por essa nossa flexibilidade operacional. Uma infinidade de configurações de cenários econômicos e de mercado que a companhia enfrentou ao longo dos últimos anos. E a Klabin, mesmo assim, teve um crescimento de resultado bastante consistente e consecutivo ao longo dos últimos 13 anos. Então, eu entendo sim que esse modelo de negócio que permite com que a gente tenha essa flexibilidade operacional é fator preponderante para que a gente consiga atingir todos esses resultados crescentes ao longo dos últimos anos. O ano de 2023 apresenta um cenário bastante desafiador e de baixa previsibilidade. Nesses momentos é que se faz bastante importante ter essa flexibilidade operacional. E a Klabin não só está com seus times bastante coesos e imbuídos a entregar os melhores resultados e tem condições de fazer isso da melhor maneira possível olhando o dia a dia e as pequenas mudanças de direção dos mercados dentro e fora do Brasil como o próprio projeto Puma 2 com a segunda máquina, a Máquina 28 vem também trazer mais um passo de fortalecimento dentro dessa estrutura integrada que a gente tem e que nos possibilita essa atuação tão flexível, ágil e que atende as mudanças de mercado assim, no dia a dia. Parece complexo, né? E é mesmo! Tudo isso só é possível porque a Klabin se mantém na vanguarda da inovação na indústria de papel e celulose sendo uma referência mundial no setor. É mais de um século de trabalho e pioneirismo tudo para garantir entre muitas outras coisas seu café coado toda manhã. E aí Se inscreva no canal.